Ok, vamos lá. Dê quem é e o que vai ser. Tá bom, fala o seu nome. Juná Turdáv. Agora, aquela palavra do Shait. Shait, Shait. E o nome desse nome que a gente fala? Chinchuit, Chinchuit. Agora, em que o nome? Himkui, Himkui. E a água que sai da terra? Hoi, 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 hoi. Ok. Vamos falar de novo? Hum. Fala bem alto. Hum. Ok? Agora, o pássaro? Shait, Shait. E o nome do homem? Chinchuit, Chinchuit. Himkui, Himkui. E a água que sai? Hoi, hoi. Hoi, hoi. Fala o teu nome. Jairo do nome. Agora, o pássaro? Sais, Sais. Ok.